Bem-vindos à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa terapia. Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa. Bom pessoal, a Escola de Pipeiros vai apresentar 5 modelos de pipas, 5 modelos de pipas que nós chamamos de pequenos gigantes. O que são pequenos gigantes? São pipas que eram usadas na década de 80 e de 90, só que elas eram gigantescas, grandonas, pitelonas, quadradonas, puxavam rabiolão gigantão. E essas pipas foram adaptadas para a nossa modernidade e elas ficaram reduzidas, pequenininhas. Então eu escolhi 5 modelos, 5 modelos de pipa top, top, top. Pipa, uma folha clássica da década de 80 e de 90, mais um vídeo extra que vai ser ela no alto, a gente falando dela, mostrando ela no alto, as desbicadas e tudo mais, certo? Então a primeira de todas vai ser o Paulistinha. Paulistinha, né, reduzindo, aumentando no caso seria, o pai dele é o Paulistão. É uma pipa legal, puxa bastante rabiola o Paulistão e aí eles adaptaram e deixaram ela com 50 centímetros que se transformou no Paulistinha. E a folha que vai junto é uma cruz com contorno, exatamente, uma cruz com contorno. sair um pouco fora da tradicional cruz, para entrar com a cruz com contorno, folha simples de fazer, bonita, top, vocês vão gostar pra caramba. Então eu peço pra você, deixe seu like, inscreva-se no canal, Escola de Pipeiros, compartilha com seus amigos. Só um detalhe, se você tiver uma foto, se você fizer a pipa, tirar uma foto, botar lá no alto e quiser compartilhar, entra lá na fanpage da Escola de Pipeiros no Facebook, posta a foto lá do Paulistinha, bonitinho, a folha que você fez, pra galera saber que realmente a gente tá contribuindo pro mundo da pipa, beleza? Então acompanha aí na sequência como fazer o Paulistinha e a folha de cruz com contorno. Então meus queridos, ó, aqui está a armação dessa pipa, que é o Paulistinha, certo? Tem 50 centímetros, então eu vou ensinar vocês aqui a fazer uma cruz contornada. Tá? Uma armação bonita pra caramba, igual do Paulistão, só que reduzida. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou ensinar pra vocês exatamente como eu fazia antigamente. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar mais ou menos aqui uns 12 centímetros, e vocês vão fazer uma dobra aqui assim, de leve. Não precisa vincar a folha, é só pra você marcar. Você passa a mão de leve, tá? E aí você vira lá pra cá, nivela aqui as pontas e faz a mesma coisa aqui no meio. E aí você vai ter o quê? Você vai ter a marcação aqui, ó, de uma cruz aqui no meio. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai desenhar essa cruz aqui, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Quem já tiver habilidade, nem precisa desenhar. Já pode fazer direto, certo? Então aqui, ó, da parte que a gente marcou aqui pra fora, você vai medir a grossura da sua régua, pra um lado, aí você vai colocar aqui no meio de novo, ó, e vai fazer a medida da régua pro outro lado. E você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, pra baixo, coloca bem aqui no meio, ó, e pra cima também. Aí o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui a cruz, certo? Então, ó, começando pela parte de cima, você vai posicionar aqui a sua régua, e você vai cortar aqui, ó, essa partezinha só daqui de cima. Tá vendo? Você vai cortar só essa parte aqui, ó. Aí o que você faz? Nós temos aqui duas folhas, ó, uma roxa e uma amarela. Então você vai inverter aqui, e você vai colar isso daqui. Então, como que é inverter? Você vai pegar aqui, ó, você vai pegar azul, e vai colar aqui pra cima. E aí você vai passar a cola aqui, e vai passar na amarela, na parte azul, pra gente colar a folha amarela. Olha lá, tá colado aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o contorno. Então, ó, você vai pegar a mesma espessura da régua, tá? E você vai cortar aqui, ó. Vai dar mais um corte aqui, e mais um corte aqui, ó. Da mesma grossura da régua, tá? Então toma cuidado pra você não passar o corte, ó. Tá vendo? Vai sair aqui de novo, ó. Duas partes. Tá vendo, ó? A roxa e amarela. Aí o que que você faz? Quando você for colar essa segunda parte, pra as colagens saírem todas pro mesmo lado, você segura as duas folhas aqui, ó, e vira ao contrário, tá? Você vira ao contrário a folha, e aí você vai passar a cola aqui, ó. Então aqui vai o roxo, ó. E aqui vai o amarelo. Então, ó, já fizemos aqui um lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Se você quiser usar um prendedorzinho pra prender a folha, se você não tiver habilidade pra fazer sem prender, então eu sugiro pra você que você prenda a sua folha. Pra ela não ficar andando, tá? Pode ser com clipes, só pra a folha não andar. Aí você fez isso, a gente vai vir aqui pra parte de baixo, ó. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Eu já vou dar os dois cortes de uma vez, tá? É, já fiz a primeira parte, ó. E agora eu viro aqui, ó. Pra colagem ficar igual. Aí, ó, mais um lado tá pronto. Agora a gente faz o outro aqui, a mesma coisa. Aí, ó, aqui tá uma folhinha bem clássica. Tá vendo? Aí, ó, é a cruz com o contorno. Certo? Ó, fica uma folha bem top. Uma folha bem antiga daqui. Aí, ó, duas folhas saem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encapar uma aqui. Pegar essa arma sozinha. E vamos encapar ela. Então, rapaziada, ó. Tá pronto aqui, ó. Chapei ele, tá vendo? Ficou bonitão. Folhinha legal. A folha combina com muitas pipas. É uma folha muito top. Eu gosto bastante. Cruz nunca sai de moda, tá? Então, essa aqui é uma cruz com contorno. Ela fica bem bonita. Fácil de fazer. Vocês viram aí. É simplesão de fazer. Fica bonito pra caramba. Dá um pouco de destaque no alto. E aqui é o seguinte. Vamos passar as medidas pra você, então, desse Paulistinha de 50 centímetros. Então, é o seguinte, ó. Esse Paulistinha aqui, ele tem uma valeta central de bambu ou de taquara de 50 centímetros no afinador de 50. Aqui na parte de cima é uma valeta de bambu também ou taquara no afinador de 45, tá? E ela tem 40 centímetros. 40 centímetros. E tem uma fibra aqui na parte de baixo 1.8 de 37 centímetros. Aí de bico, aí de bico ele tem 12 centímetros e meio de bico. Da valeta de cima pra valeta de baixo 21 centímetros e meio, tá? Da valeta de cima pra valeta de baixo 21 e meio. Restante é a parte de baixo. Aqui pra você poder fazer enverga, ó. Tem 17 centímetros e meio que é essa lateralzinha aqui. Ele vai ficar desse jeito aqui. Tá? Desse jeito aqui. Então, ó. A cabeça dele aqui eu fiz de três pontas, ó. Tá vendo? Tipo de combate. De três dedos aqui. A envergação dele você vai ter que fazer com uma linha. Tá vendo? Ele vai ficar envergadinho. Você pode dar umas voltas aqui em cima até você chegar na envergação certa. E a rabiola dele, eu fiz uns testes nele. Ele leva uns 10 metros de rabiola numa boa. Tá? Só que as fitinhas, se você tem que usar, tem que ser essas fitinhas aqui, ó. Cabelo de anjo. Tá? Cabelo de anjo ou uma fitinha mais fininha. Mais leve. Pode ser rabiola calinhoquinha também, mas não com fitinha muito pesada. Tem que ser uma fitinha leve. Aí ele puxa aí 10, 15 metros de rabiola. Tá? Então essa daqui eu mesmo que corto, ó. Eu pego o saco de lixo e corto pra ela ficar nessa finura aqui. Porque eu não faço muito dessas rabiolas, então eu acabo nem comprando. Ela tem 30 centímetros. Deixa eu ver. 30 centímetros? Ela tem 40 centímetros, essas fitinhas aqui. 40 centímetros. Então você vai fazer. Mas na hora que eu for botar ela no alto, eu mostro pra vocês como tá a rabiola dela certinha. Então aqui, nessa parte da folha e da armação, eu agradeço vocês, a Escola de Pipeiros. Agradeço por você ter dedicado seu tempo em ter assistido esse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Deixe seu like. Inscreva-se aqui no canal. É pipa terapia. Inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se aqui no canal. Obrigado.